O que é que eu faço As profecias estão se cumprindo A natureza o homem destruído Essa poderia a visão E outros motivos alguns Mas foi você que fez este mundo E podem fazer muito mais Pedimos pra queimar de seus anjos Com a sua bandeira de paz Eu sei o que nós pecadores Nada merecemos Pois não respeitamos a Bíblia Sagrada Mas tem pena dos pequeninos Que são inocentes Eles não tem culpa de nada Eu sei o que nós pecadores Nada merecemos Pois não respeitamos a Bíblia Sagrada Mas tem pena dos pequeninos Que são inocentes Eles não tem culpa de nada Senhor Como é que eu faço O que eu faço Para que a gente possa Mantenha Neste mundo de ilusão E alcançar o ano Dois mil E se descumprindo As profecias estão se cumprindo A natureza do mundo É que eu poderia me dar E outros motivos alguns Como você que fez este mundo E podem fazer muito mais Pedimos pra queimar de seus anjos Eu sei o que nós pecadores Eu sei o que nós pecadores Nada merecemos Pois não respeitamos a Bíblia Sagrada Mas tem pena dos pequeninos Que são inocentes Eles não tem culpa de nada Eu sei o que nós pecadores Nada merecemos Pois não respeitamos a Bíblia Sagrada Pois não respeitamos a Bíblia Sagrada Eu sei o que nós pecadores Ei, não tem culpa de nada Oh, Senhor, meu grande amigo Quando um ano eu me perco Mas tem o que eu perdi Obra, meu grande universo Senhor Como é que eu faço O que eu faço Para que a gente possa mais viver Neste mundo de ilusão E alcançar o ano Dois mil O que eu estou vendo As profecias estão se cumprindo A natureza um homem destruindo É só que eu queria lição E outros motivos algum Foi você quem fez este mundo E podem fazer muito mais Pedimos pra queimar de seus anjos Com a sua bandeira de paz Eu sei o que nós pecadores Eu sei o que nós pecadores Nada merecemos Pois não respeitamos a Bíblia Sagrada Eu sei o que nós pecadores Até a vida Eu sei o que nós pecadores E eu sei o que nós pecadores E eu sei o que nós temos A natureza de paz E eu sei o que nós ficamos Obrigado.